Pã-paranã-pã-pã, sou convidado pela dona da casa, olha aqui, aí venham comigo que vocês vão agora me acompanhar aqui, um fogão de lenha, olha aqui, e ela ainda tem vergonha de falar que é um fogão de lenha, comida de fogão de lenha, logo de cara que não pode faltar, olha lá, o que? Eu acho que é galinha, galinha, opa, pode mostrar a dona da casa? Não, 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 ela não quer não, eu não vou mostrar a dona da casa não, mas vamos mostrar o capricho que está a casa dela, mostra aqui, olha o capricho da casa da mulher, não mostra a mulher não, ninguém quer ver, mas olha o capricho da casa dela, olha lá, o tanto de biscoito que ela bota tudo em ordem, Olha, essa mulher ou é de virgem, ou é de, quer ver, virgem, ou é de gêmeos, não é nem isso, nem o outro, a mulher é o que? Toro Ah, errou, tá errou, iiii O seguinte é minha avó, né, minha avó É, mas mulher de touro, amanhã ela muda tudo de lugar e pergunta a você como é que estava a arrumação, ela muda, iiii Show Pamparã, pamparã Show 3 Tá errou katã Show Show 왔